Breno opina sobre Brothers, acho que perdeu essa força deles de 3 votos. O assunto entre Breno e Paula na sala da casa do BBB 18 continua sendo o paredão que vai ser formado neste domingo. Mais chance de eu ir pela casa, o Viegas pode votar em mim, acredita a empresária. Acho que perdeu essa força deles de 3 votos, opina o arquiteto, e Paula continua perdeu só o Wagner. Em seguida, a empresária cita a questão de Diego com o artista visual por ele não ter votado em Breno no último paredão. Paula diz que é mais fácil eles votarem nela e analisa, o Caruso não tem motivos para votar na Glace BBB 1818 03 2018 2 horas 29 minutos e 45 segundos, foto, minuto a minuto, BBB.